Olha que eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles Estou feliz Com você perto de mim Amo eles Estou feliz Mas eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho Já nossos filhos Você vai abandonar Amo eles Amo eles Estou feliz Com você perto de mim Amo eles Estou feliz Amo eles Amo eles Amo eles Amo eles Amo eles Quem gostou pode fazer Barulho pra nós Tá faltando só um amor Pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando Diga aí Vou tá faltando só Olha aqui onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Eu tô querendo alguém pra dividir Já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Seu grande amor e os dois herdeiros Tu sabe mesmo, hein? Vamos só ensaiar, Su Vamos só ensaiar Na próxima eu faço um vídeo bem bonito, ok? Vamos só ensaiar Vamos ver Hoje a coisa fica séria Parece até que o povo já sabia o que eu ia pedir Ó, já tem muita gente que já tá fazendo assim, ó Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeira Ok? Pra ficar bem bonito pro vídeo, beleza? Quem tá gravando ao vivo é o Gaquinho Gravações, Zoião, CDs, Antony Gravações E o Junão do Puxão Junão da Barriga Grande A Isis Tá em São Paulo Tá estudando ainda Mas no final do mês ela vem Vai ficar um mês no meio Vou jogar a mãozinha pra cima O drone do safadão também tá voando azul É pra pegar geral Vou jogar a mãozinha pra cima Vou jogar a mãozinha pra cima Filma pro chão Hoje a coisa fica assim Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeira Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Muito obrigado, Azul Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Corrida, nós torçam no beat Ela encosta, é bola no pique Anitta Escuta a batida Do nada, ela vira Dançarina Doida pra sentar Vou provocar, vou descer Vou instigar Vou provocar, vou descer Vou instigar Olha aqui Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Essa menina é puro Talento descendo Joga, 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 joga E no bailão Ela gosta de bailar Tchucu, tchucu, tchucu nela O�Rila gostosso, no beat Ela encosta, é bola no pique Anitta Pois a menina Não sai na Doida pra sentar Lula pra se dar Lula pra se dar Lula pra se dar Fala pra esse cara Que a sua perna não vai ver a mais na hora do prazer Fala, não poupar palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satis Tenha maldade que você Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga e diz Safadão, vem pra sul, vem Prefeitura Municipal de Açul E mais fala A sul fala pra esse cara Que a sua perna não vai ver a mais na hora do prazer Alô, Bebeto, pegão Alô, Major, brilhando Como é Major agora, Bebeto? Joga na cara que na cama vai te satisfazer Olha aqui só eu Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Segura baixinho Alô, Açu, canta aí, vai Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Eu quero ver Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Não puxa o seu cabelo e nem te dá Nem te dá Tá safado aí, tá sim, Jô Vamos! Essa é pra quem sabe fazer amor gostoso Daniel Taques Braço, Daniel Olha aqui, olha aí Quem mandou um olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Então vou, eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá É pra tu aprender Pra me respeitar Tu vai rodar Eu quero uma galera que nem essa de Açu em todo meu show, pelo amor de Deus Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar Graças ara, rodar para, rodar para melhor que o meu Quem mandara pra cama, eu sou o Louenço e o meu Cara que eu disse, eu disse, olha Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto o cheiro de um hélio frio, tá? Eu falei que fui Eu disse arrependida com essa dor Eu vou desocorrer, eu vou fazer chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar A boca é melhor comer Quem manda na boca eu vou sofrer Joga lambadinha no safadão Bora, bora, bora Antes que eu responda E quer saber se o papai tem uma sede Se deixando Vai virar Joga a mão pra cima e diz Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu Eu manda pro Rio Grande do... Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa Eu falei bebê Então tô com uma balinha Que hoje tem dezesse aqui Tá cheio de tabinha Olha que ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa Onde acontecia a festa Ela me... Vou jogar a mão pra cima e diz Onde se pode? Onde se pode? Onde se pode? A galera de Açu é top É top Onde se pode? 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 Não pode fazer um barulhinho pra nós que nós gosta, nós adora Olha aqui, ah, meu coração se abaixa Por alguém que sobe E eu pensando, yeah Joga pra cima, joga, 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 vai Volta, mozão Manda pra que gata no teu rebolado Que cabozinho E teu chá de cama apendado Pra tanai da casa eu vou te dar o chá de lindado Pra tanai da casa eu vou te dar o chá de lindado Toma, toma, vai pro lado Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro lado Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro lado Toma, toma, vai pro lado Toma, toma, vai pro lado É pra bater no paredão Toma, 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 vai pro lado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Dentro do meu bar Desse, ah, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Fica, ah, meu coração se apaixonou Toma, toma, vai pro lado Toma, 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 Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Vai ser coiso de batata, nanarrabada, essa malvada Vai ser coiso de batata, nanarrabada, essa malvada Para que só cadão, jentadinha e rebolada, você pô, pá, pá Para que só cadão, jentadinha e rebolada, você pô, pá, pá Para que só cadão, ela se quer, só cadão Para que só cadão, ela só quer Vai ser coiso de batata, nanarrabada, você pô, pá, pá Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra A minha vida é putaria que eu não vou mudar puna Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra A minha vida é putaria que eu não sodium pra cima e quer ouvir a sofre, quer ouvir aanza Eu não vou o a nenhuma tô na barra, vou ir para o ar Eu vou o a nenhuma tô na barra, vou ir para o ar Eu não sei atrás da région que ninguém domina Vem pra sua casa, que grandeza o sol Ela já cançando, foi chora do que me lembra Porra nenhuma do trabalho eu vou lá 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 É, papai, vem andar com a casa do Lelinho Vai, é o velho, é o velho, é o velho É a pegada do piseiro Ela fala que eu não creche, que eu gosto da cachorra Cada vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não creche, que eu gosto da cachorra Que a minha vida... Obrigada, Su! Quero agradecer primeiramente a Deus Agradecer meu parceiro Wesley Safadão por essa oportunidade a gente Se ferrou Não se apaixonou Diz, diz, diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua É o Safadão Azul É o Ferraro Magro do Degradê Pra quem era só esqueminha Eu disse um lance de fim de semana, pauzinho Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Tu vai me esconder das suas amigas Ela só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de barra pra dormir comigo Galera lá atrás também Joga a mãozinha pra cima Levanta, levanta, levanta Um, dois, um, dois, três Mas diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Pra quem era só esqueminha Eu disse um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Ela só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de barra pra dormir comigo Comigo, comigo, comigo Tu se enfeijou Tu se apaixonou Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Mas diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu vou passar Muito obrigado E eu comecei a namorar Mas só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu, só que deu, só que deu errado Deixa de voltar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Cadê os cachaceiros de azul? Bota a mãozinha pra cima quem tá solteiro e vai Oh meus amigos voltei Oh meus amigos voltei Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Mas eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Ai meus amigos voltei Então bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Quem tá comigo Quem tá comigo Quem tá comigo aqui Quem tá comigo aqui Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Te amo assurro Eu comecei Na namorada Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu, só que deu errado Deixa de voltar Mas eu não sei nem minha Meus amigos na balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não Melhor mexer com o fígado Porque com o coração Vamos Bora beber que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos Vambora, vambora, vambora Oh meus amigos Bora beber que eu tô solteiro de novo Tá no laço eu rodei Tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Oh quem gostou Bota a mãozinha pra cima aí Capricha nessa safona Beguinho Isso aqui tem a cara de um grande nó Esvalizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Por quê? Na minha vida Bota a mãozinha pra cima que fica lindo Lá em cima vai Quantíssima e se usa Eu não vou te ver Eu vou te ver Quando você tá solteiro de novo Eu não vou te ver Eu não vou te ver Lá em cima vai Comece o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não vou nem atrás, eu já bebi demais Não passa o que sempre fez Prefeitura Municipal de Azul Muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui Manda família um beijo grande Você disse que eu visualizei, mas não Porque da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não falha com essa alteração Tem uma lágrima minha, vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não Pode segurar baixinho, pode segurar Mas eu tô tentando me tocar Não vai ter o meu perdão Mas eu não vou nem atrás, eu já bebi demais Mas eu não vou nem atrás, eu já bebi demais Não vai ter o meu perdão Mas eu não vou nem atrás, eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nem outra vez Vamos Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha E foi tá aí, Mariazinha Aí ela sofreu você Ela bebeu Ela bebeu Lembrou Chorou Todas as mulheres Todas as mulheres levantem as mãos agora Alô mulherada Tira o pé do chão Pula Maria Santinha Virou Maria Santinha Com nossa amiga na rodinha Toca a pinha na papé Maria Santinha Tira o pé do chão Tá no rolê de bolseirinha Virando esquina louquinha Desce um copo na mão Desce um copo na mão Eu disse pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Gataçu Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Esperando pra esfregar a raba Que que a larga não passa A noite acordada na cama Tá doido, camarada Esperando pra esfregar a raba Vai! Na raba, toma, toma, toma A minha coluna Eu disse pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, não moro, não vai de nada Tinha idade, só chamada, retusada Você na rua, eu e cabra Naquela tara, só amada Não é alheada Hoje a gente larga Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama Pelada A noite acordada no rolê A noite acordada no rolê Esperando pra esfregar Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, vai, vai, toma, toma Uma das minhas músicas preferidas no meu show Pra quem tá apaixonado Não tô afim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado E esse lance de amar Meu coração ainda está tão Que galera massa Vai, vai, vai Mas isso não quer dizer Que a gente não fica Nenhuma balada no fim de semana Depois de uns beijos, doses de uísque Um show do safadão A gente se entrega E acaba na cama É porque quando Alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado Feito animal ferido com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela Entenda Não quero outra pessoa pra fazer o que ela E eu não queira você Não quero outra pessoa pra fazer o que ela Diga! Vamos ficar quieto em cima da cultura O tempo é quem vai dizer nós Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Vamos deixar tudo jeitar A gente se encontra pra depois amar Mas eu não posso ser teu brindeiro Por enquanto, vamos ficar quietos O tempo é quem vai dizer nosso futuro Eu sou passageiro Eu disse por enquanto, alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso tem que me entender Não é que eu não quero a você Eu só estou dando o tempo que é pra não errar outra vez E aqui eu tô gravando ao vivo, só eu cedeço Antônio e gravações Vamos ficar quietos em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Vamos deixar tudo emjeitar A gente se encontrar pra depois amar Mas eu não posso ser teu brindeiro Por enquanto, esse é nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso Nossa passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque Esse lance de amar por enquanto, não quero Meu coração ainda está tão Machucado Ainda não tô preparado Pode ser, tá combinado? Tá combinado, Assu? Então baixa a lanterninha Liga a lanterninha Só na hora do finalzinho com a guitarra Junto com a guitarra aqui Vem cá, Flavinho Isso Eu vou puxar o refrão e eu quero ver vocês Grava aí, Junão Junão tá mais magro, né gente? Quando a gente quer elogiar alguém A gente diz, tá mais magro? Mentira E na despedida E na despedida Joga a mão pra cima Pro lado, pro outro Ainda não tô preparado Pra me despedir Ainda não tô preparado Pra me despedir Segura em cima Segura em cima Segura em cima Obrigado, viu, Assu? Amor Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Não sei por que Está melhor A saudade Obrigado, turma da lanterninha Obrigado, tamo junto Eu fui tão inocente por acreditar Eu fui tão inocente por acreditar Eu fui tão inocente por acreditar Você tá do lado da pessoa que você mais ama nessa vida Você tá do lado dos seus melhores amigos Você tá do lado daquele seu amigo que mais toma cachaça da turma As suas melhores amigas estão aqui, inclusive aquela que sabe todos os seus segredos E eu quero dizer mais, 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas E 2023 vai ser o ano que todo mundo aqui vai ganhar mais dinheiro na vida Pode esperar Por isso que nesse momento eu já quero começar a comemorar a partir de agora junto com vocês Então quero ver você abraçando 3, 4, 5, 6 pessoas Abraça alguém que você conhece aqui nessa praça Vai todo mundo pular dentro do buraco do prefeito Abraça o amigo, abraça a amiga Abraça o amigo, abraça a amiga E eu vou suar e beber E eu vou suar e beber Pula menino Pula Tira o pé do chão Depois para ganar Tá todo mundo pulando Dentro do buraco do prefeito Hoje tem barra e vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Pedro gostou do amor Quer mais? Já preparei Abasteci a gelatê Salatada de cerveja Um muízo Vai ser bom demais Vai balançar E quando a galera chegar E a cachaça subir Vai ser dozor Quem tá sem hora pra voltar pra casa? Quem tá do lado dos seus melhores amigos? Pula, tira o pé do chão Bota o fogo do chão Eu vou suar E que é pra gente beber Depois para agadar Mas e depois para agadar E depois para agadar É o São João de Azul Meu Deus, que galera massa Que energia maravilhosa Brincadeira azul Quero dar as boas-vindas A todos vocês aqui presentes Todos irão participar De seis jogos diferentes Ao longo de seis dias Os que vencerem os seis jogos Irão receber um prêmio bem generoso Em dia É hora de começar Vai começar Brincadeira azul Tira o pé do chão No três Um, dois, três Pum, pum, pum Joga a mãozinha pro lado Pro outro É o barulho do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem Ficou de bater e ele bem O hipnô, ele bem Ficou de bater e ele bem O hipnô, ele bem Ficou de bater e ele bem Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro O safadão vai começar agora Como é que você Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E bem me perdi pra voltar Vou deixar com vocês, viu? Um beço, vai, vai, diz Eu tô apaixonado por vocês Meu Deus Vou pedir a Deus Que todo público no meu show Seja igual a vocês, viu? Ah, se eu tivesse bom dessa coluna Na palma da mão Prepara Tira o pé do chão Pula, pula Para assustar aí de camarão Eu bebei na cela Tira o pé do chão Tira o pé do chão Você de bombeira sem ninguém E diz, aê Agora se está aí de camarão Caraca, eu bebendo gelo Toma, toma Toma, toma Tira o pé do chão 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 Quem lembra dessa daqui Vai cantar comigo bem forte Tira o pé do chão Tá no ar Tá no ar É pra eu, não é bom Assim é o amor Eu disse, quando a gente ama Vira escravo do amor E é bicho que não cura o segredo, a chave se quebrou Mas não tem desafio, não tem distante, mas não sente dor Assim é o amor, quem nunca amou não sabe entender Consegue enxergar, mas quando entra no coração Mas quando entra no coração, faz sorrir, faz chorar E quando entra, o refrão de vocês é azul, joga a mão pra cima Um, dois, um, dois, três e diz o quê? Um, dois, três, um, dois, três Ele é só, pra mim na espera que ninguém dominou Tá no ar, tá na dor, assim é o amor A próxima música eu vou cantar toda com vocês Pode segurar, segura, segura Se eu soubesse o que fazer Mais uma vez a sul, se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Pode parar tudo, para tudo, só a galera Mais um, dois, três E quando um, dois, três, um, dois, três É como querer amargar Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra Dei cor de tomar primeira Não tem hora pra parar Em todo bar que chega Eu ligo só no carro Eu sento numa mesa Já no coração Eu peço uma bebida Acendo um cigarro A mulher a decosta E vai ficando bom Se tem Depois de ficar louco O bicho doido Vai misturando tudo Enquanto houver dinheiro Aí vai perto Mas não é rogação Depois de ficar louco O bicho doido é mesmo O bar quase fechando E ele ainda pede Pede o que? Uma cerveja palapá Em todo bar que chega E a saideira para lá Uma cerveja para lá Uma cerveja para lá Uma cerveja para lá Em todo o barco cheio E a saideira para lá